A quantidade de chuva é observada por esse aparelho simples, o pluviômetro. Cada milímetro de água da chuva que cai aqui corresponde a um litro de água em um metro quadrado. Nos últimos dias, o copo do pluviômetro está seco. No mês de janeiro, o pluviômetro registrou apenas 73 milímetros de chuva, o que é preocupante porque em janeiro de 2012 foram 273 milímetros de chuva, e em janeiro de 2013, 308 milímetros. Nessa loja de uma cooperativa de produtores agrícolas, observar os índices significa estar informado antes de agir. Nós realizamos o levantamento do índice pluviométrico todos os dias, quando há ocorrência de chuvas, às 7 horas e 30 minutos de cada manhã, lançando sempre no dia anterior a pluviosidade. Isso para orientar os produtores que possam ligar aqui para, de repente, planejar o seu dia a dia? Sim, normalmente nos dias após as chuvas, alguns cooperados ou funcionários de empresas do setor ligam solicitando o índice pluviométrico do dia anterior. No Escritório de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, o clima atípico do mês de janeiro também surpreendeu, e várias culturas estão sofrendo com a estiagem. A grande maioria das culturas, a nível de campo, sofreram com a seca, principalmente a seringueira, a seringueira realmente está com uma produtividade muito baixa, a produção ainda está muito baixa, o que não é normal nessa época, devido à seca. Também a pastagem está tão fraca, está até tão verde, mas não crescendo e tão fraca, prejudicando a produção de leite, a produção da carne, e acabou afetando também outras culturas, em menor escala, mas também afetou, como a laranja, a soja, a cana, que tem sentido com essa estiagem extremamente alta agora em janeiro. A previsão é de que as chuvas comecem em fevereiro e aumentem em março, por isso é cedo para apontar grandes prejuízos nos negócios no campo, assim como no bolso do consumidor. Com relação a cana e a laranja, a gente acredita que voltando a chuva agora, que está previsto em fevereiro, em março, elas vão se recuperar, então não vai ter um prejuízo muito grande nessas duas culturas. Então, por causa disso, não deve afetar, pelo menos em termos significativos, a economia da região. Para o consumidor que vai ao mercado, você acha que pode haver alguma mudança por conta disso? Ainda não, ainda não houve nenhum reflexo com relação ao preço, por exemplo, da laranja, com relação ao preço da cana que o produtor recebe, isso não refletiu. Segundo o chefe do Escritório de Defesa Agropecuária de Barretos, a cultura mais prejudicada pela falta de chuvas no mês de janeiro é a da seringueira. E mesmo com a estiagem, o produto não aumenta o seu valor no mercado. A produtividade da seringueira está muito baixa nesse mês de janeiro, que não é normal, e isso prejudica o produtor como um todo. O produtor realmente não tem conseguido entregar a sua borracha natural na mesma quantidade que entregava nos anos anteriores, nesse mês. Porém, apesar dessa baixa produção, os preços da borracha natural não subiram. Pelo contrário, esse mês de janeiro, até uma incoerência, acabou caindo um pouquinho o preço da borracha natural. Mas, de um modo geral, ainda não houve um reflexo em termos de preço de vida seca. Mas, agora, o time de propagar até a sua borracha natural. O que é isso?